Música Fala galera, beleza? Como é que cês tão? De boa? Bem-vindos aqui ao canal, tô aqui novamente no Amens2 E continuando em nossa saga do mapa Curitiba Fictício, estamos aqui no terminal Santa Ângela Santa Ângela, é Santa Ângela, e vamos estar fazendo linha 1530 ligeirinho, né? Aqui com o Marco Paulo Granvella, montado sobre o chassi Mercedes-Benz O500MA Euro 3 Aqui com a skin da empresa São José dos Pinhais, né? Um carro de matrícula ER801 Aqui ligeirinho, né? E aí, que já foi desativado, se não me engano Eu acho que não, não sei ao certo, mas enfim Então é isso aí, senhores Mapa Curitiba Fictício versão 0.98 Editado aí pelo André, beleza? E também o Granvella aqui, né? Padrão Curitiba vai estar na descrição, tá? Pra quem quiser baixar, beleza? Hoje vamos estar fazendo linha 1530, né? Na vida real, essa linha, se eu não me engano, ela não existe, né? Eu não sei se ela existe, porque eu procurei na tabela, né? É disponibilizada aí pelo sistema lá de Curitiba, né? E eu não encontrei essa linha E também Essa empresa aqui, né? Na aviação São José dos Pinhais Eu acho que ela não opera, né? Se ela existir, eu acho que ela não opera essa linha Mas enfim, só um detalhe extra aí mesmo Beleza? Então vamos lá iniciar a viagem, senhores Pra quem vai ficar com a gente em uma boa viagem Tamo junto é nóis Um forte abraço e até o próximo vídeo Vamos nessa aí Ligeirinho aqui, né? Só firmeza, como eu já falei, né? Pof, isso vai desligar aqui Beleza, vamos lá então, senhores Não sou muito adepto, né? Como eu já falei, é esse sistema, né? Então Eu sou meio barbeiro, né? Nesse quesito aqui de De BRT BRT, né? O Ligeirinho E também o O Ligeirão, né? Que só muda a direção das portas Somam aqui entrar no Terminal Santa Ângela Nosso destino final vai ser o Terminal Caponraso Eu acho que a gente vai embarcar aqui, né? Deixa eu tentar parar direito aqui É, eu acho que, né? Pra alguém que não tá acostumado a andar nessas linhas Eu acho que tá bom, né? A nossa parada aqui Mas, enfim Testando aqui minha Meu profissionalismo Mas, enfim, senhores Lembrando que o download vai tá na descrição, tá? Pra quem quiser baixar E Também aí, né? Quem quiser comentar em relação aí As linhas, né? As Essas empresas, né? No caso Enfim, deixe seu comentário aqui Pra você que é de Curitiba Tamo junto, hein? Um forte abraço E é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Porta fechando Tchau 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 Porta fechando Tchau 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 Porta fechando. 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 Porta fechando.